É Celso! Mano alceano o Costa! Conceano! E a galera cangelou! Cancelo Costa é sua triva! E congelou, congelou Viva a Batizinho! E a galera congelou A Rita! 還i Parada da madeira! Congela a Rita! Parada, parada! Para o abrapo! o 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 elton elton todo mundo quebrado estamos na tv eita aonde 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 alô meu parceiro o 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